Agora, vendo aqui, Maria, que coisa mais linda! Boa tarde de novo! Boa tarde, boa tarde! Obrigada por compartilhar essa receita com a gente! Eu que agradeço! Eu agradeço e o maior prazer de compartilhar, porque é uma receita que a gente faz muito na nossa família e a gente gosta, né? Então a gente quer passar para as pessoas, passar para vocês, e é muito fácil! E sabe o que eu achei legal? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de fazer salmão, por achar que é um peixe mais difícil de trabalhar, mais delicado, então eu quero todas as dicas hoje, o pessoal perdeu o medo de trabalhar com salmão e saborear esse peixe que é tão gostoso, né? Verdade! Então, o salmão, na verdade, ele é um peixe rico em ômega 3, ele ajuda muito na nossa saúde, né? Isso é muito importante! É um peixe que a gente acha que é caro, mas a gente não come ele todo dia, mas agora a gente merece, né? Ah, merece! Não é? Comer um salmão, né? Ah, de vez em quando a gente tem que se dar de presente, não é não? Verdade! E o salmão, na verdade, você... Qualquer peixe, você sempre tem que manter na geladeira, sempre gelado. Mesmo que você vai tirar pra fazer, tira na hora da geladeira, entendeu? Pra fazer, não deixa fora da geladeira. O peixe não dá pra bobear, né? Não, não pode. Esquecer ele lá, não vai fazendo outras coisas. Uma dica também, eu faço sempre com a casca, com a pele. Com a pele. Porque ali concentra bastante, né? A ômega 3, as vitaminas... Ah, boa dica! Tem vitamina D, que é muito bom pro nosso organismo, ajuda na tireoide, ajuda em várias coisas, metabolismo do nosso organismo. Isso é muito bom, a gente precisa de coisas que nos ajudam, né? De alimento que nos ajudam, saudável. Alimentação saudável, né? E aí eu fiz uma mistura de fruta, folhas, né? Maravilhoso! Vocês vão gostar muito! Molho de manga com ruclo, olha a coisa diferente! Mas você sabe que eu nasci em fazenda, e fiquei muitos anos morando. Então eu tenho essa de misturar, sabe? A fruta com a folha, com legumes, as cores, os sabores. Então a gente tem uma mistura. E um prato colorido como esse aqui já enche os olhos, né? A gente já quer comer só com os olhos, né? É verdade! Vamos começar, então? Vamos começar! Vamos lá! Olha, você vai ver que é muito simples. Eu separei aqui uma posta, tá vendo? Ele tá com a pele. Tá! Esse daqui, ele não tá tão alto. Você pode encontrar ele mais alto também, entendeu? Aí que nós vamos fazer. Agora, a princípio, a gente vai temperar, simplesmente. Pode ser até o seu gosto. Eu coloquei aqui a cebola ralada, o alho ralado, que vai dar um sabor muito bom. Então a gente vai passar nele aqui, de todos os lados. A gente vai passando os ingredientes. Isso, a gente vai colocar o salzinho. A sua sugestão aqui são quatro peles de salmão, quatro postas de salmão com a pele. Meia cebola ralada. Dois dentes de alho ralados. Duas colheres de sopa de azeite. Sal e pimenta do reino a gosto. E depois a manteiga pra grelhar. Isso. Então agora a gente tá colocando o sal. E nós estamos temperando ele aqui. Aí fica sempre a gosto, por exemplo. A pimenta do reino, nem todos podem comer, né? A pimenta do reino, até o doutor pode comentar aí depois. Se não sei se pimenta do reino é bom pra refluxo. Eu acho que não é muito bom. Ih, doutor, hoje temos a primeira... Eu não sei. Fica aí, o doutor vai falar depois. Doutor Calil, e aí? Ó, aqui eu coloquei um pouquinho. Olha lá, talvez ele tá dizendo que não. Só um pouquinho, doutor. Só um pouquinho, com moderação. Vamos ligar aqui. Você pode ligar pra mim, com gentileza? Vamos ligar. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos ligando o fogão. É, vamos ligando o fogão pra esquentar esse fogão. Fogo verde ou alto? Pode pôr no alto, enquanto. A gente vai colocar o orégano, que dá um saborzinho gostoso. Mas se você não gosta, põe tempero que você gosta. Aqui é muito tranquilo, entendeu? Aí é a gosto. Aí a gente deixa marinar um pouquinho, porque você temperou. Não deixa marinar fora da geladeira. Leva na geladeira. Aí eu já trouxe uma parte aqui que eu já deixei marinando, né? Porque aqui nós não temos todo esse tempo. Quanto tempo, mais ou menos, pra ficar marinando? Então, eu coloquei ali na receita, em torno de uma hora, mais ou menos, 40 minutos, entendeu? Na geladeira. Deixa na geladeira, marinando. E aí você vai... Vai fazendo outras coisas. Vai picando a manga, enquanto o peixe vai lá curtindo no tempero, né? Exato. Agora aqui a gente vai começar, então, vamos fazer a parte de grelhar, né? Tá. Vamos partir pra essa. Porque nós já esperamos, essa posta já está marinada. Então eu vou colocar o azeite. Aqui eu estou calculando, mas aí na receita eu coloquei a quantidade exata. Duas colheres de sopa de azeite aqui. Aí nós vamos colocar a manteiga. Manteiga também você coloca... Eu estou colocando a sem sal, mas você pode colocar aquela que você tiver aí na sua casa. Se quiser com sal também, não tem problema nenhum. Agora a gente vai deixar ele dar aqui uma derretida. Ferver aqui um pouquinho, né? Esquentar bem. Estamos esquentando essa frigideira. E assim que ele esquentar, a gente já vai colocar. Por que você coloca o azeite junto com a manteiga? Então, porque a manteiga só, ela se queima com muita facilidade. Ela começa a ficar, assim, já escurinha dos lados e se queima com facilidade. Quando você consegue, você junta com o azeite, aí ela não... Ela fica bem suave, não é... Não queima, né? Não atinge a temperatura de queimada. Dá só o sabor. Isso. Então. Olha, o pessoal já está participando aqui comigo pelo chat do YouTube. Muito obrigada, viu, pessoal, que estão participando. Paulo Mendonça, de Jaú, São Paulo. Paulo, obrigada pela sua participação. Está mandando um abraço para a gente. E aí, olha, Maria Conceição. Quem mais aqui que me mandou mensagem? Silene Serra. Estão falando que querem participar do sorteio. Pessoal, para participar do sorteio, liga para cá. 0-OPERADORA-19-3871-9620. Liga e fala que quer participar do sorteio, que aí o nome de vocês vai para a urna, tá joia? Tem mais gente aqui participando? Vamos. William Ricardo da Silva. Vamos de salmão hoje. Ai, que delícia. Vamos de salmão. Vamos sim. Olha, então a gente pega aqui o salmão. Vamos colocar com a pele para baixo, entendeu? Vamos deixar aqui com a pele para baixo, para que ele vai fritando primeiro a parte de baixo. Tostando a parte de baixo. A parte de baixo. Primeiramente, entendeu? Tá. Como a gente sabe que o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? Mas eu já trouxe um que eu já pré-adiantei essa parte de grelhar. Então nós vamos deixar isso do lado. Olha, eu trouxe um aqui já um pouquinho adiantado para vocês verem. Olha, a pele já está bem grelhada, tá vendo? Tá tostadinha. Aí a gente vai virando, depois que ele grelhar aqui, aí você vai virando todos os lados. E você vai percebendo na cor da carne que ela vai mudando, entendeu? Ela vai clareando nas partes. Ele não diminui muito de tamanho, né? Não, não diminui. Depois de grelhado ele não diminui muito de tamanho. Não diminui, não. Tá no máximo? Tá no máximo. Tá. Porque a frigideira é o fundo um pouquinho mais grosso, né? Mais grosso, né? Demora um pouquinho mais para ela esquentar. Certo. Mas aqui eu já trouxe um pensando nesses detalhes. Já adiantou, né? É. O serviço. Porque quando a gente faz ao vivo é assim, né? Você está fazendo aqui naturalmente. É, exato. Mas nós não temos todo o tempo na sua casa, certamente que você vai colocar aqui três pedaços, ou até quatro, dependendo do tamanho da frigideira, né? Vai fazendo para a família toda, então você vai fazendo às vezes com quatro pedaços aqui. Dá para você fazer tranquilamente, entendeu? E ele não é muito demorado esse prato, é super prático, sim. E muitíssimo saboroso, que lá na minha casa toda a família ama isso. Ai, que delícia. A gente todo ano, aliás, todo ano nessa época faz muito, né? Mas em qualquer época a gente faz. Está no máximo mesmo? Perfeito. Agora você está começando a acertar aqui, ó. Enquanto isso, deixa eu agradecer quem está mandando aqui para a gente doações para a gente conseguir completar esse mês de fevereiro, atingir a nossa meta do mês de fevereiro. Fevereiro, você sabe que é um mês mais curto para todos nós, né? Mas a gente tem nossas obrigações para cumprir aqui na Associação do Senhor Jesus. Então, a todos vocês que estão fazendo a doação por Pix, meu, muito obrigado. Deixa eu aproveitar e agradecer ao vivo aqui o pessoal que já está doando, já está atendendo o nosso pedido do ano. Maria Lima, de Maringá, no Paraná. Maria, muito, muito, muito obrigada. Lucas Teixeira de Souza. Cátia Dias Guerra, de São Raimundo Nonato, no Piauí. Lucas, Cátia, muito obrigada pela doação de vocês. Henri Vitor Leme Nogueira. Henri, muito, muito, muito obrigada. Tem mais gente que já fez doação aí por Pix. Hilária de Arruda, Guimarães. Celeste Garcia Rufino. Aldalice Nunes, do Sacramento Almeida. Domingo Sávio Lima. Olha, todo mundo que já atendeu esse nosso pedido. Tem mais gente? Oh, que coisa boa. Janete Martins Costa. Josiane dos Santos Machado. Aristônico Rodrigues. José Lucas Botelho. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que deram esse sim, que fizeram essa doação por Pix pra nós. Estão ajudando a gente a cumprir nossa meta do mês de fevereiro. Você pode fazer sua doação por Pix também, já ajuda a gente agora, é imediato. Fez sua doação por Pix? Você que está assistindo mulher.com, aproveita que eu falo o seu nome ao vivo, eu te agradeço ao vivo. Está aí na tela pra você, aqui no cantinho da tela, está vendo? Esse QR Code que está aí na tela pra você. Pega o seu celular, abre a sua câmera, aponta a sua câmera pra esse QR Code que está aí do ladinho da sua tela, que já vai cair direto ali na página do seu banco. Ali você vai, coloca a sua senha, tudo certinho, e faz a sua doação pra Associação do Senhor Jesus, no valor que você puder. Com certeza já vai ajudar muito a gente nesse mês de fevereiro. Está aí, faltam, olha, 43% pra gente chegar e atingir a nossa meta nesse mês. Lembrando que hoje já é dia 23, né, fevereiro termina no dia 29. Então se você puder fazer sua doação por Pix hoje, agradeço demais e vou ler seu nome ao vivo, vou te agradecer ao vivo aqui no mulher.com, como eu acabei de fazer, com todas essas pessoas que aceitaram, deram esse sim pra nós hoje daqui. Muito obrigada, de coração, viu? Salmão está indo, né? Está maravilhoso. Olha aqui, esse pedaço aqui eu já estou tirando, que ele já está pronto. Olha, a gente vê que ele está tostadinho. Entendeu? Aqui também formou uma crostinha. Esse é o primeiro que a gente colocou aqui, que ele estava, coloquei agora, né, está vendo? Olha, ele está terminando também. Mas é rapidinho também, né? É muito rápido. Inclusive essa peça aqui que eu comprei, ela não está muito alta, entendeu? Então ela está fazendo bem rapidinho. Olha, eu vou tirar agora aqui. E pra turma que não é do peixe cru, ele fica bem passadinho, né? Porque você não precisa passar tanto. Eu vou tirar aqui um pouquinho desse, porque a gente tira aqui esse excesso, né, de coisa que nós vamos colocar agora, a manteiga novamente. Vamos para o molho agora. É, para o molho, a manteiga. Tá. Vamos colocar também o azeite. Então olha, para o molho agora, duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de azeite. Deixa a manteiga dar aquela derretida. Agora nós vamos colocar a cebola e o alho. Ah. Porque eu juntei esses dois, porque esses dois aqui dão um... Dá o sabor, né? Olha só. Agora, vocês perceberam que a frigideira agora está joia? Está super quente agora, né? Olha só como que ela está. E a gente vai colocar então a manga. Uma manga cortada em fuga. Olha, eu estou usando aqui a manga Palmer, mas você pode usar qualquer manga que você tenha, entendeu? Então você vai misturar aqui a manga. Olha que lindo que já vai ficando isso aqui. A manga Palmer, ela é melhor para receita por não ter os fiapinhos? Não tem fiapo. Ela é super saborosa, perfumada. É mesmo, adoro. É uma manga que ela só é um pouco doce. Quem tem algo com glicemia alta, não abuse muito da manga, porque ela é um pouco doce. Só um pedacinho, né? Mas no caso aqui, nós não vamos comer muita manga, né? Então, a gente vai estar fazendo um acompanhamento. Vai ser bom demais, né? Agora, nós vamos colocar o vinho. A gente coloca o vinho. Esse vinho, ele vai ferver aqui e ele vai evaporar. Ele não vai ficar com o álcool. Ele vai saindo, ó. Está vendo? Ele ferve e ele evapora o álcool. Fica só o sabor. Só o sabor. Isso a gente deixa evaporar um pouquinho. Olha aqui. Meia xícara de vinho branco. Isso. Vinho branco seco? Vinho branco seco. Tá. Porque a manga já é doce, né? Então a gente não coloca o doce, não. Coloca o seco. O tinto não fica bom. Só o branco, tá bom? Tá. Boa dica. Não vale aqui. Tá. Tinto mais é com carne, né? Não com peixe. Para peixe é mais vinho branco, né? Quando a gente chegou nesse ponto, o que mais que manda aí? Aí nós vamos colocar as ervas finas, né? Vamos lá. Ervas finas. Eu trouxe as ervas finas já misturadas aqui. Eu pus várias delas, entendeu? E eu trouxe também um pouco de ervas frescas, que é o alecrim. Ah, que sique. Eu tenho o alecrim lá em casa. Aí eu trouxe o alecrim. Ele é muito bom. Ele dá uma... Ele dá aquele aroma, né? Olha aí, o alecrim fresco fica muito... Olha o aroma. Olha o aroma que já soubeu. Se vocês conseguissem sentir aí em casa, que virou essa cozinha. O que mais que manda aí? Pimenta do reino também ou não? Não. Agora aqui, para o doutor não ficar triste com a gente. Então agora, orégano. Orégano já foi. Está no meio das ervas finas. Vou pôr um pouquinho de sal. Esse sal eu estou usando parrila com limão. Entendeu? Não, é com limão mesmo. Ah, limão. Não, limão, pepper é outra, é outro. Esse aqui é o salzinho parrila com... Olha aqui a cor que ficou isso, gente. E olha, as ervas finas que a Maria utilizou aqui, você já consegue comprar o saquinho pronto no mercado, viu? Com todas as ervinhas misturadas ali. Já vem tudo prontinho. Agora vamos comer a caixinha de creme de leite. Aqui, ó. Está aqui o creme de leite, ó. Olha, gente. Ai, que molho maravilhoso. Pode ser creme de leite de latinha? Pode, de caixinha, de latinha. Aqui eu estou usando de caixinha. Pode ser, sim. Ó. Quem tem facilidade com o creme de leite fresco? Pode ser, inclusive, o creme de leite fresco, sim. Bom também, né? Olha como está lindo isso. E agora, o que a gente vai? Vamos entrar aqui com a rúcula. Um maço de rúcula cortada. Olha que fresco que dá para esse molho, para esse que vai acompanhar esse salmão. Isso não é maravilhoso? Ó. Olha. Seu abocadá. Olha que delícia. Saliva, né? Está lindo mesmo. Pronto. E aí vem o docinho da manga com a ardidinha da rúcula. Isso. Pronto. Aqui nós estamos... Virgileira, tchau. Está bom agora. Usamos. Obrigada. Já deu. Rapidinho. A hora que coloca a rúcula, então, só mistura. E o creme de leite também, né? Posso pegar esse prato aí, que a gente lê? Por favor, né? Olha aqui. Agora nós vamos montar aqui. Ai, gente, que delícia. Olha para você aproveitar e para o seu pincel. Aí para montar, você vai colocar, olha, o molho, né? Olha que lindo, ó. Fica lindo mesmo. Viu para perceber? Olha aí. Olha que lindo. Deixa eu colocar aqui. E sabe o que eu achei melhor ainda? Suja uma frigideira. Pois é, uma panela só, minha filha. Uma só. E agora a gente coloca o peixe aqui, ó. Olha só. Que delicinha. Ai, que lindo. O que você achou? Maravilhoso. Demorou demais? Agora eu quero saber que está bom. Demorou demais? Não. Rapidinho. Você viu como é rápido? Rápido, rápido. A gente sempre quer coisa prática. Não é? Nós, no ano de casa, não queremos assim. Mesmo que a gente trabalhe fora, tenha a sua profissão. Chega em casa, você quer fazer um jantar para o marido, para a família. Ah, a gente merece, né? Se cuidar também, não é verdade? Super saudável. Vou pegar tudo junto. Salmão. Fica à vontade. Olha, gente, o peixe está desfiando. É. Ó, dá para ver? Olha que lindo. Ó, a diretora falou que está imaginando o cheiro. Bruno, meu Deus do céu, você não tem noção do cheiro disso. Ainda com a ervinha fresca. Nem fala. Ó, ó, vamos ver. Bateu? Que legal. Nossa senhora, mais um pouquinho. Então. Só mais um pouquinho. Quando a gente ouve assim, olha, não tem... Vai matar todo mundo de vontade, para você fazer a receita em casa. Ai, gente, coisa boa. Verdade. Nossa, fica bom demais, combina demais, né? Combina, né? A manga, que é docinha, com a rúcula, que é a didinha. E o salmão, ele é um peixe suave. Ele é neutro, né? Ele é neutro. Quer dizer, ele tem um sabor, mas ele fácil combinar. Hum! 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 Então é isso, gente. Essa é a receita de hoje. Só façam. Eu apresentei, porque nós estamos nesse mês que muita gente come peixe, né? Tem essa tradição. Mas o peixe se deve comer durante o ano todo, porque ele é muito saudável. Faz bem, né? A gente deve excluir o peixe na nossa dieta. E a gente já, logo que ele pode comer a comida já normal, já vai mostrando peixe pra ele. O pediatra do meu filho mandou incluir desde os seis meses. Tá vendo? Já inclui peixe na alimentação. Já vai incluindo peixe, porque faz muito bem pra saúde. Ele acostuma, né? Comer. E é bom demais, né? Dica pra quem tá em casa agora, pra escolher uma posta de salmão bem bonita lá no mercado, na peixaria. Pois é, você tem que ver se ela tá bem forte a cor, né? Se tá bem rosado e se tá bem congelada, bem gelada. Não pode ser aquele meio mole, meio molenga, não. Não fica bom. Não fica bom. E se tá bem rosadinho com essa cor bem bonita. Isso, bem bonita. Aqui de salmão. Se ele tá meio pálido, já é um peixe aqui. É, eu prefiro os bem coloridos, bem... E ir num mercado, numa peixaria, bem de confiança mesmo, né, Maria? De confiança, de preferência de confiança. Outra dica agora, acompanhamento pra esse prato. O que que é legal de colocar aqui? Então, eu acho que talvez um arrozinho branco aí... Já tá bom demais, né? Penso que sim. Porque esse prato já é completo, gente. Porque ele já ficou um prato assim... É, como se diz, completo, né? E basta um arrozinho do lado pra te ajudar. Já tá bom demais. É. A gente vai colocar os contatos da Maria Matias aí no vídeo pra você. Entrem em contato com ela. Curtam lá nas redes sociais. Porque, olha, vale a pena demais. Tá bom demais esse peixe, gente. Eu estou à disposição, gente. Coisa maravilhosa. Estou à disposição. Posso mandar algum abraço? Claro, por favor. Então, eu quero mandar um abraço para o meu chefe, para todas as crianças, para todas as crianças que se estiverem me ouvindo, eu acho que estão lá onde eu trabalho. Um beijão. Então, Dani, é pra você isso aqui, viu? Nossa futura culinarista. Ela ama a culinária, a Dani. Deus abençoe que você consiga. E tudo de bom pra vocês. Um abraço a todos os amigos que estão nos assistindo. De que cidade você vem, Maria? Eu vim de Pirassununga pra cá. Pirassununga? Mas, ultimamente, agora eu tô morando em Campinas, né? Ah, tá. Mas vim de Pirassununga pra Campinas. Mas agora tá em Campinas. O pessoal todo que tá te assistindo tá aqui em Campinas, né? Sim, há 18 anos já aqui. Ai, que bom. Então, já é campineiro de coração. Eu amei essa cidade. Não quero sair mais nunca. É bom, né? Eu também já tô em Campinas faz um tempinho. Já me sinto que tá aqui de coração. É uma delícia. Obrigada, viu? Parabéns. Estou aqui hoje com você, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua... Obrigada. Por essa receita. Agradeço em nome do nosso público. E, ó, deixa eu aproveitar e reforçar que toda receita passo a passo vai ficar no YouTube do Mulher.com. Então, ficou alguma dúvida? Quer rever todas as dicas que a Maria passou aí pra gente? Vai lá no nosso canal do YouTube. Pode entrar em contato comigo também, né? Pode também. Pode. Responde dúvidas no nosso pessoal. Sim, claro. E aí, na hora que você fizer a receita, você posta, marca o Mulher.com, marca a Maria Matias que a gente quer ver essa receita aí na sua casa. Combinado? Obrigada. Eu que agradeço. Ótimo fim de semana. Obrigada, igualmente. Volte sempre. E obrigada. Obrigada por compartilhar essa delícia. Calma que no intervalo eu termino tudo aqui. Vou pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco o Mulher.com está de volta. Até já. Falou. Tchau.